Bom dia, gente. Boa noite. É um prazer imenso poder estar aqui em Volta Redonda com vocês. E queria também que é um prazer imenso poder fazer esse projeto, projeto para todos, cultura para todos, aqui no Cine 9 de abril, onde é a segunda vez que faço. Eu acho importantíssimo a participação da Prefeitura de Volta Redonda, que incentiva a música popular brasileira, que incentiva a raiz da cultura no Brasil e poder dar oportunidade às pessoas que não têm facilidade de ver o seu artista através de outras cidades, mas que o artista esteja nesta cidade, através desse projeto maravilhoso, trazendo música popular brasileira, trazendo cultura, alegria, e principalmente preservando esse lugar maravilhoso que era um cinema e que vira hoje um espaço cultural. Eu queria dizer que é um prazer enorme poder estar aqui pela segunda vez, por exemplo, poder fazer o Cultura para Todos, com esse objetivo, a realidade de abrir as portas para o povo, desde o meu nascimento, uma música feita para mim há muito tempo atrás, todo artista tem de ir onde o povo está. Então nós estamos aqui com o maior orgulho e com muito amor no coração, trazendo a nossa música, trazendo a nossa cultura. Eu parabenizo o projeto, parabenizo a Prefeitura por essa iniciativa maravilhosa e trazendo a cultura, a música e as demais organizações da Prefeitura, por trazer a cultura a esse povo maravilhoso com o leitor. Um beijo.